E o projeto itinerante do Piauí Pet Castramóvel, que é realizado pelo governo do estado por meio da SEMAR, vai chegar a Piripiri neste sábado, entre as 9 e 17 horas, na quadra poliesportiva Professor Paulo de Tarso. A ação é voltada para cães e gatos de famílias de baixa renda, inscritas no Cade Único, tutores independentes e também ONGs parceiras. O evento realiza a triagem, avaliação e encaminhamento dos animais para castração nas clínicas cadastradas. São três animais por família, incluindo cães branquicefálicos e animais acima de 20 quilos. Desculpa, vou só corrigir aqui. As regras são até três animais por família. Os cães branquicefálicos e animais de acima de 20 quilos, aí eles não serão contemplados corrigindo aqui. Cães entre seis meses e seis anos de idade, gatos machos de um a seis anos e gatas fêmeas de cinco meses a seis anos. E os animais devem estar saudáveis, sem problema de pele, carrapato, pulga, ferimento, otite, qualquer tipo de função cardíaca, renal ou hepática. E as regras são as regras.